Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como usar o iluminador, o iluminador assim e usar também um corretivo um pouco mais claro que a sua pele pra dar um aspecto iluminado na pele. Então, se você quer saber como é que faz esse vídeo, continue assistindo. Essa parte de iluminação eu vou tratar das duas formas. Eu vou tratar como se você quisesse passar o iluminador mesmo ou como se você quisesse passar um tom mais claro na sua pele, alguma coisa assim como, por exemplo, o contorno da Kim Kardashian. Ela gosta de usar bastante contorno escuro e ela também usa o claro pra evidenciar. Então, vamos lá. As partes que a gente tem que passar o contorno como corretivo, no caso, seria essa parte aqui, que eu inclusive gosto bastante de passar, que é um triângulo, assim. Essa parte tem que ser uma parte iluminada. Essa parte aqui do nariz. Essa parte aqui também, que se você ainda não sabe porquê, vai no meu vídeo de contorno que eu explico que essa parte não tem que ficar escura, essa parte tem que ficar clara se a gente quer ficar com o nariz empinadinho. aqui em cima da boca e nessa área aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Nessa parte, vocês podem usar um corretivo que seja um tomzinho mais claro que sua pele. Não é pra gente ficar parecendo panda invertido, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. A parte de iluminação do rosto é pra deixar bonito, não pra deixar aquele aspecto feio, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer isso. Se você quiser só fazer o iluminador em pó, eu vou fazer ele primeiro pra vocês. Esses iluminadores que a gente vê, assim, das famosas tapete vermelho, que fica lindo, maquiagem noturna, principalmente, é o iluminador. Esse aqui meu é o 010 da Revlon. E como é que ele funciona? Eu também tenho um aqui, que pra quem quer uma coisa mais em conta, que na verdade ele é um blush, que é esse blush aqui da FENZO 03. Mas ele é muito iluminador e eu acho a cor dele fraquinha. Então, eu uso ele mais como iluminador do que como um blush em si. Então, fica a dica, tá? Vou usar esse aqui meu, que ele tá quebrado já. O pincel pra fazer esse contorno é um pincelzinho chanfrado também, tá? Pincelzinho chanfrado fofinho. Esse aqui meu é o 168 SE da MAC. Réplica da MAC. Então, tá. A gente vem aqui, ó. Mesmo esquema, a gente também bate. Bom, a gente sempre dá uma batidinha no produto para não vir em excesso. Então, o iluminador, ele se encaixa aqui, ó. Nessa região aqui e sobe. Então, ele faz um C. Não sei se vocês vão enxergar. Eu acho que sim. Vou fazer um pouco mais forte pra vocês enxergar. Assim. E é legal vir aqui. Tome cuidado pra quem tem a ponta do nariz muito evidente. Fazer isso vai ficar mais evidente ainda. E um pouquinho aqui, aqui, aqui. É muito sutil. Essa, ó. Aqui eu tô sem nada. É isso que é o iluminador, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui eu não passei nada. Vocês podem ver que ele fica meio que... Né, que eu posso dizer... Opa! Aqui ele fica com esses brilhos, ó. Eu não sei se vocês vão enxergar aí na câmera. Mas isso pra noite, gente. Na maquiagem, é lindo. De dia, iluminador é bem-vindo? É bem-vindo. Mas tem que tomar cuidado pra usar um iluminador menos forte que esse, sabe? Só pra deixar um toquezinho. Esse daqui da Fesa, por exemplo, eu adoro. Ele é muito, muito bom. Eu vou usar ele do outro lado pra vocês verem. O iluminador que ele adiciona é muito pouquinho, hein? É quase nada. Vocês tão vendo que quase ele adiciona o cor? E olha o brilho. Esse é o contorno que vocês... Esse é o iluminador que vocês usam pra... Pra passar assim na maquiagem. Como é que eu posso dizer? É o iluminador que evidencia esses pontos nossos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Só que existe uma forma, como eu disse, de usar um tom de corretivo, de base de alguma coisa que você pode usar pra levar essas partes do rosto mais pra frente. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Esse estilinho de contorno é típico da Kim Kardashian, tá? Tem como vocês terem esse... Essa paleta aqui de 10 contornos, que ela é muito legal também. Eu gosto bastante dela. Tem como vocês usarem um corretivo assim ou um líquido. Mas eu acho que ou assim fica mais legal ainda. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar esse daqui. Vou pegar com esse pincelzinho aqui da Nars, o 7. Vou mostrar pra vocês. Ele é um linguinho de gato, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer como se fosse um triângulo invertido. Eu já falei uma vez isso pra vocês. Essas coisas eu já comentei algumas vezes com vocês, mas eu... Gosto sempre de repetir, porque sempre tem gente nova, né? Não custa. Bem sutil, ó. Vou fazer igual do outro lado também. Vou fazer só aqui pra vocês verem e depois eu faço do outro lado. Aqui abaixo das sobrancelhas é legal, porque vai dar arqueadinha a mais. Tá? Aqui eu vou aplicar. Já passei aquele iluminador, né? Fazer uma lambança no meu rosto, mas não tem problema. A ideia é vocês verem. E aquele mesmo esquema. Vai aos poucos, vai adicionando o produto. Já se contornando a sobrancelha. Aqui. Também vai dar a impressão que sua boca é assim. Aqui. Do queixo. Ai, gente. Minhas espinhas voltaram. Não mereço, né? Adolescência. E é legal... Aqui também. Tô usando um pincel pequenininho pra não adicionar muito produto. Pra ficar só... É basicamente isso, ó. Bastante coisa, mas... Ó, eu vou fazer só desse lado primeiro, tá? Pra vocês verem. E o nariz, né, mas que... Vocês podem pegar um pincelzinho. Vocês podem fazer com a mão ou fazer com um pincelzinho... Dual Fiber. Esse aqui é da MAC 130. Que é a minha irmã quando foi viajar. Ele é bem pequenininho. Olha a diferença dele com o outro. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Então ele vai me ajudar... A fazer isso aqui. E aí a gente vai esfumar. Tudo isso que eu passei a gente vai esfumar. Por exemplo, aqui perto da sobrancelha eu já vou preferir vir com o dedinho. Pra não estragar a sobrancelha. Mas o que a gente puder fazer... A gente vai fazer. E fica assim, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver que essa parte do meu rosto... Ela tá bem mais... É... Mas eu vou falar... Iluminada mesmo. Assim como o contorno ou a iluminação do rosto tem que ser bem sutil. Tem que ser algo assim que só você perceba. Ou alguém que percebe essa sutil diferença percebe. Mas não é pra ser perceptível, tá? É pra ficar assim. Um contorno bonito do rosto. Tão vendo? Aí... Aí depois você vem com blush. Você vem com tudo. Que eu também vou fazer um vídeo pra vocês de blush. Mas basicamente o contorno é aqui do vídeo passado. E o iluminador é isso. De qualquer forma... Essa forma de iluminar o rosto, gente. É diferente dessa. Essa forma aqui... Ela... O rosto tá iluminado. Mas ainda não está com o iluminador. Então é legal você também já vir com o iluminador de novo. Essas pessoas do tapete vermelho usam essas duas técnicas, tá? Olha, eu passei toda a parte do rosto que eu tô falando. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É... Caso eu tenha esquecido algum comentário, tá? Eu sempre deixo no blog. Na verdade, vira e mexe eu esqueço algum detalhezinho. Aí eu sempre escrevo no blog, na postagem da maquiagem, tá? Ou do vídeo. Então dá um pulinho lá pra vocês verem, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham notado a diferença. Que é difícil... Eu vejo aqui a diferença no espelho. Mas na câmera eu não vejo muito. Mas vão me deixando sugestões. O próximo vídeo, se eu não me engano, vai ser de corretivo. Porque muita gente me pediu. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho